O promotor de justiça Sidraque Nascimento morreu vítima de infarto no último sábado. O Ministério Público de Alagoas lamentou a morte do Sidraque. Neto Mota tem as informações. Em nota, a Associação do Ministério Público de Alagoas informou que recebeu com pesar a notícia do falecimento do promotor Sidraque do Nascimento. A Ampal manifestou sentimentos à família e amigos. Recentemente, Sidraque Nascimento passou a responder a um processo administrativo disciplinar com indicativo de demissão após ser acusado de violência doméstica contra a advogada Marta Maria Moreira Nascimento, com quem foi casado por quase 10 anos. Em maio de 2019, a advogada morreu, de acordo com o inquérito policial, por suicídio. Do farol Neto Mota.